Falar agora de agricultura aqui na região norte e também no noroeste do estado. Os produtores rurais, olha, não estão contentes com a safrinha do melho não, viu? A área plantada, ela diminuiu no estado em comparação com a safra passada. A nossa equipe foi até o campo e você vê agora. A lavoura está com 45 dias, vistosa, bonita. Mas é só dar uma olhada nas folhas que a gente vê que a coisa não anda bem. Os 200 hectares de milho safrinha do seu José servem de exemplo. Então o que aconteceu? A lagarta ficou resistente. Ela criou resistência. Por quê? Porque ela não teve aquela lagarta que não era resistente e a que é resistente. Então elas cruzaram. Então se deu nisso daqui, vocês podem ver que a folha está tudo recortada, né? E a lagarta, infelizmente, a tecnologia está se acabando. Então se for olhar hoje, não compensa você pagar a carne uma semente que tenha tecnologia. Mas infelizmente ela não está funcionando o seu 100%. Se no ano passado, nessa época, o saco era vendido a 17 reais, agora está a 30. Bom para o agricultor? Nem tanto. É que com as chuvas de janeiro e fevereiro, o plantio atrasou. Para o produtor, problemas mais adiante, com a possibilidade de geadas em maio e junho. Bem na fase crítica de desenvolvimento. Esta lavoura foi semeada no começo do mês de março e mesmo com a presença de fungos e lagartas, ela tem se desenvolvido bem, pelo menos por enquanto. Mas é só a gente atravessar essa estrada e perceber que deste lado a situação está bem crítica. Falta de chuva fez com que a planta não se desenvolvesse. Mesmo com duas aplicações feitas, a planta deveria estar o dobro do tamanho. Por conta disso, no estado, a área plantada com milho diminuiu. Este ano foram semeados 2.151.000 hectares. Isso representa 11% menos que na safra passada. Isso basicamente reflete a situação que nós estamos tendo aqui, principalmente na América do Sul, em função da perda significativa de milho de soja por parte da Argentina, que é um grande produtor de milho de soja. E o mercado já está apostando, não tem uma garantia de o que vai acontecer com o milho safrinha. Nós reduzimos a área de verão no país e no Paraná. O Paraná plantou a menor área de milho da história do Paraná, reduziu a área de milho mais de 30% e reduziu a produção de verão, o Paraná. E essa redução de área já repercutiu no mercado. O milho, em função da situação de Argentina e a situação de mercado interno, subiu os preços. Os preços estão na faixa de R$ 30,00 hoje para o produtor. Mas poderá ter um preço até maior, mais elevado. Tudo vai depender do que, como é que se comporta o milho no estado do Paraná, que é o segundo produtor brasileiro, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Se na Argentina a queda de produção está confirmada, por aqui tudo depende se choverá ou não nos próximos dias. Principalmente no mês de maio, que é um mês-chave que define a produção e produtividade do milho. Nós temos milho na região em desenvolvimento vegetativo, milho em fase de penduamento e milho já em granação. O comportamento do clima nos próximos 15 dias vai definir a produção e a produtividade do milho na região e no estado do Paraná. Dependendo do grau de perdas, nós teremos reflexo lá na frente, na cadeia, dependendo do milho.